A sala do TRE começou a funcionar em Bacabeira há menos de duas semanas. Antes, as pessoas do município tinham que se locomover até Rosário, para terem acesso aos serviços eleitorais. Com a instalação de mais esse serviço, a população bacabeirense pode fazer a emissão do título e regularizar a situação eleitoral no próprio município. Sim, a prefeita Fernanda Gonçalo, visando o bem-estar da população, em parceria com o TRE, trouxe para o município de Bacabeira os serviços eleitorais. Antigamente eles faziam esses serviços em Rosário, e hoje estamos aqui instalados com a sala do TRE. Os serviços que começaram a funcionar no último dia 5 de maio são realizados aqui no prédio da Justiça, no município de Bacabeira. Essa é mais uma ação realizada pela Prefeitura da cidade. O órgão fica bem próximo do Conselho Tutelar e também do CRAS. A sala do TRE fica aqui no CRAS, que é ao lado do Conselho Tutelar, próximo ao Farol da Educação, próximo à Prefeitura, um local bem instalado, bem localizado, para se tornar acessível para a população. Os serviços eleitorais são ofertados de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Funciona de segunda a sexta-feira, das oito às duas horas da tarde, que é o mesmo horário do funcionamento do cartório eleitoral. A Secretária de Desenvolvimento Social de Bacabeira destaca que essa é mais uma ação realizada pela Prefeita Fernanda Gonçalo, com o objetivo de garantir o bem-estar da população bacabeirense. A princípio, quando a Prefeita Fernanda começou a fazer essa articulação com o TRE, a prioridade seria tornar acessível os serviços eleitorais para os usuários, porque essa sala aqui instalada vai atender os moradores de Bacabeira. E antigamente eles tinham que se deslocar e agora eles podem vir aqui no CRAS, no CRAS da sede do município, para poder atender o povo de Bacabeira. E vale destacar que essa é mais uma iniciativa da Prefeita Fernanda Gonçalo, que tem pensado nessas situações que eram cobradas pela população. Sim, visando facilitar os serviços a documentos básicos. A Prefeita Fernanda, além da sala do TRE, nós temos aqui no CRAS a sala da Justiça e a sala da Defessoria. E estamos trabalhando em parceria com o Governo do Estado para que em breve seja instalado o Viva Procon aqui no município, que vai dar acesso a todas as documentações básicas que antigamente os moradores, até atualmente, eles estão indo para São Luís ou Rosário. E tudo está sendo planejado e organizado para atender os moradores de Bacabeira em Bacabeira. E tudo está sendo planejado.